Há uma placa escrita a mão fora do My Queen que diz hoje é a Copa Ferris, nhaaah Enquanto tento entender o que isso significa Ah, Ocarim! Ah, Ocarim! Mayuri avança em mim em direção usando trajeto de empregado Ela tem uma sacola de mercado na mão Sim, eu estou comendo e falho ao mesmo tempo Mayushi foi no mercado do mercado Durante o intervalo do almoço Então, Mayuri peca seu relógio de bolso Relaginho Ela confere a hora Mas não é só 5 minutos Agora resta apenas 5 minutos Mayushi te agacha para dentro de casa Isso é muito duro E... O que é isso? Então, bom trabalho Então, qual foi a coisa incrível que você escutou? Antes disso... Coce! 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 Antes disso, comida, comida Não sei porque eu estou repetindo o que ela está falando Sempre que não está nem no diálogo Ela pega um pouco de frango frito da sacola Só come franguinho essa menina também, né? O aroma do frango desperta, meu apetite. Um. Deixa eu ficar com um. Ok. É o espérito, um pedaço de frango e um palito de dente, meu queres. Sim, por favor. O palito de dente é esse, menino? O que está? Você não pode fazer isso na frente de um estabelecimento. Você deveria ser uma empregada. Você deveria ser uma empregada. Você não é a Shina Mayuri, mas a Mayushi Nhan-Nhan. Mas não é só uma empresa. Sim. Ah... É que você deveria ser uma empresa que você quer ver sobre essa empresa, o que você quer ver sobre essa empresa. Você deveria ser uma espécie de frango e desgraçado por isso. Para todo mundo pode falar, diga, ah, não é aqui em frente. Seus clientes virão isso como um ato de traição. Guerreiro do... Não, é isso aí, segredo. Seu segredo, onde você acha? Se você acertar, eu te levo para onde você quiser. Qualquer lugar e ver pra ir de bicicleta. Tente adivinhar. Ah, entendi. O que? Sai de ali. Ah, sim. Ah, né. Mayushi não pensou nisso. Ah, Mayushi não pensou nisso. Dito isso, pega o frango do palito com a mão e eu jogo na boca. Hum, delicioso! Ainda que ele não tem uma conta do frango saboroso no número 1. É bom que ele tá comendo, então. Então, qual foi a coisa tão incrível que você viu? Ah, ah, sim. Ah, né. IBN 5100. Ah, sério? Na melhor, ele sobrou o IBN 5100. Você achou uma pista? Claro, foi no McQueen. Não acredito que deixe passar. Não, não. É uma bobagem. Droga, não me dê falsas esperanças. Ele tem um olhar triunfante em seu rosto, mas não sei onde vai dar. Ah, né. Mayushi já lembrou o IBN 5100 durante o trabalho, então perguntei aos outros garotos se eu também tinha um diálogo. Primeiro eu perguntei ao McQueen, mas a McQueen disse que ela não é boa em computadores. E também, né, LisaLisaChan é PC e PC, mas eu não conheço a McQueen. E depois a LisaLisaChan, mas ela só entende dos PCs modernos. Ela é uma fangirl da Apple. Não, Mayuri, agora vamos falar para vocês. Se você não se preocupar, não é certo. Nossa, que burra. Mas é até o ponto, realmente não importa o que você passou. E... É assim... Ela sabe como a Felicia. Bem, eu acho que a Felicia sabe. É claro que ela é ela. O que? Isso é verdade? Isso é verdade? Sim! É um tipo de... É um tipo de... É um tipo de... Claro, você sabia que ela é fanática por... Um dos antigos? Feilis... Pode... Quer dizer que a Rolota é realmente fechada... Deve ficar afastada dela mais se possível... Mas estou desesperado por informações... Eu tenho um telefone e coloco no ouvido. Eu sou eu. Eu tenho que pegar o IBN-5100. Ah... Você está驚indo. Feilis Nhanhan. Eu acho que temos uma pista sobre o IBN-5100. Você está pronta para isso? Sim, Feilis Nhanhan. Eu não sei a sua mulher. Eu não sei como a Retro PC. Eu acho que é algo que tem que ver. A garota gata é perita com computadores antigos. Talvez tenha algo errado nisso. Vamos ficar de olhos abertos. Hã... 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 É o número 1. Qual é? Foram apenas dois. Não, não sei. A informação é um pouco mais difícil, mas... Vou começar agora. Como é que seja? Estou preocupado com a forma de informação. A missão precisa continuar. Mayuri está aqui esperando. Se você não voltar para uma hora, eu vou voltar para casa. Entendi. Se eu não voltar para uma hora, vá para casa imediatamente. Entendido? Mayuri está aqui para um trabalho, então é impossível. Não posso nem trabalhar. Quem você acha que coloca comida na sua mesa? Vamos ver se ele se toca. Enfim, vamos deixar Mayuri com seu frango e iniciaremos a aproximação. Com a vida? Não, não. Tem um lugar que vai encontrar. Você vai estar hoje? Vem para a casa. 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 Nha? Eu sou eu. Eu quero saber. Eu tenho que fazer uma música sobre a Copa Farris. O que? Eu tenho que fazer a Copa Farris para fazer a Copa Farris. Eu tenho que fazer a Copa Farris. Eu tenho que fazer a Copa Farris. O que? Uma batalha até a morte onde o vencedor terá a Farris para fazer o que quiser. Como se fosse, eu... Eu tenho que chegar em um lugar tão grande. Não, não. Não tem problema. Eu vou viver. Eu tenho que fazer qualquer ferramenta. Eu tenho que fazer a Copa Farris. Guardo meu telefone e me volto para a Farris. O cara dela é de que esse moleque tá falando? A Copa Farris é um Battle Royale, não é? Não. É um Battle Royale gato devora gato em que a Farris vira escrava do vencedor, não é? O que? Ah, não. Você não pode agarrar a garganta dos outros pela Farris. Por favor, para. Farris. Galera, eu não vou perder. Faço muita coisa pra é o que quiser. Farris. Vocês podem ter alguma coisa e não ouvir. Certo. A gente estava quase desculpada. A pessoa, eu não saiba. E todos, não se preocupe ao lado para eu parar. Todas estão silenciosas em seus assentos. Ainda assim a atmosfera aqui está diferente. Sinto ser de sangue no ar. Não, sério, o que é a Copa Féris? É um concurso pata-pata com a Féris. A Féris vai contra todos ao mesmo tempo. Um prêmio que vai para quem a Féris achar merecedor. Ela vai bater em todo mundo? O negócio é que eu olho duramente para a Féris. Féris, você está falando sério? É verdade. Quase isso, não é mesmo? Deixou uma estranha frase que ela falou. Ir com todos esses homens ao mesmo tempo e ela está louca. Mas a Féris sorri. Um dente semelhante a uma presa espreita aparece em seus primeiros lábios vermelhos. Não é mesmo. Mas a Féris vai se aproximar de todos. Que isso, menina! Estamos em horário nobre e você não pode falar umas coisas dessas. Se você não fizer alguma coisa, a Féris será pequena de todos. Féris se aproxima de mim. Os seus dedos finos tocam os meus braços. Eu só queria te ajudar a repousar. Tchau, ma. Eu vou te ajudar a Féris. Salve o pelo da Féris em Kyoma. Que isso, rapaz. Eu não posso tirar meus olhos dela e eu fiquei vacinado. Essa garota tem o poder de curvar os homens em sua vontade e devo resistir. Me desculpe! Me desculpe! Me desculpe! E eu dou uma sacudida em suas fatas. Ufa, essa foi por pouco, né? Tem um olhar perverso. Eu quase não escapei da sedução. E isso só aconteceu porque eu sou só do Medsat. E como me desculpa! Eu não tenho que lidar. Só que eu tenho que falar com você. Eu não vim aqui para lutar. Eu só vim para falar com você. Se você não puder vencer, me desculpe. Se você não vai jogar, então desculpe. Eu não vou ter que pedir para você sair, né? Para tirar seu proprietório para o meu vôo. Aqui, vou ir para nós. Vamos! O seu Partido Faire IS hoje é o seu cliente do Faire IS. Só quem vai jogar a empresa. Esta é a organizadora da Copa Faris de hoje. Você só precisa de participantes para o seu cliente, né? Eu vou ter que pôr agora. Que também vale. Acho que com você não. Espero fazer o seu site da arena. Não é zero! Coloque o seu cliente. Não estou escutando, nham. Ferris coloca as mãos sobre as orelhas, suas orelhas reais, não as orelhas de gato. Quando ela ri maliciosamente. Se você quer conversar com o Ferris, você não tem escolha se não participar da Copa Ferris, nham. Isso é golpe baixo. Então, como vai ser, nham? Você não pode sobreviver ao mesmo que você lute com suas próprias patas. Use qualquer método para obter informações. Essa é a minha missão atual. Eu tenho que fazer isso, não importa o que esteja por vir. Não tenho escolha. Aceito o desafio, mas uma condição. Não tem escolha. Eu empurro meu dedo na mão da nariz de Ferris. Eu empurro meu dedo na mão da nariz de Ferris. Eu tenho que fazer isso por aqui, nham. Ela cola uma etiqueta de nome no meu peito. O número 28 está escrito nela com o número redondo e feminino. Eu cautelosamente deixo a Ferris me levar para a parte de trás da loja e finalmente entendo o que eu estou fazendo. Todos estão envolvidos em algum tipo de jogo de cartas. Agora eu me lembro. No outro dia, a Ferris disse que estava fazendo um torneio High Net Access Battlers. Essa é a Copa Ferris. Se você ganhar, você comer comida caseira, Ferris ou Alvas. Parece que a Ferris me enganou. Eu sei que ela não vai perder tempo com isso. Ah, não. Por que você está aqui? Você não joga High Net? Se você não, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Essobre é CERN. Me deixe distenção por um dia, cara. Você deveria me tratar melhor depois de duas noites consecutivas acordadas. Ah não. Ah não. O que é que eu estou falando? Por que eu estou perguntando o que o Daru faz aqui? É óbvio que a gente sabe o que ele faz aqui. É o Daru, afinal de contas. O poder da Cerne cresce mais forte cada dia. E é quiçá você se ligar para o mundo. O Karin está aqui. Lukaku. Olha só. Ficarei feliz em cozinhar, mas... Temo que é isso. Posso interferir nos meus deveres no tempo. Não se importa se eu ficar um tempo pensando nisso. P.S. Fiquei tão pensante. Que eu não pratiquei nenhum balanço com a Samidari. Deixa eu ver o que vai dar a resposta. Sua verdadeira classe é mico. Você não pode esquecer disso. Eu disse que isso era isso. Por enquanto. Mas claro, isso inclui praticar balanças com a Samidari. Eu estava brincando. Até porque se você usasse uma roupa de Maid no laboratório. O Daru provavelmente iria começar a ir para a Samidari. Bem, não seria legal. Esqueci isso. Ah, é esse mesmo que eu vou enviar. Lembrar Lukaku aqui. Daru um problema. Tchau. Tchau.